Você vai ver agora uma história impressionante, um acidente que provocou revolta durante a noite. Uma batida que terminou em morte na região metropolitana, dois carros bateram de frente. Cinco pessoas feridas e uma mulher morreu. Um dos ocupantes dos carros, um deles, os ocupantes, estavam voltando de um velório. Segundo a polícia, o motorista que provocou a batida teria bebido e estaria fazendo uma série de ultrapassagens perigosas. E o mais impressionante, antes do acidente, a polícia militar já tinha sido chamada para atender uma ocorrência relacionada a essa mesma motorista. O Balanço Geral Curitiba conta para você. Quem viu o acidente e tentou ajudar as vítimas, jamais vai esquecer das imagens tão fortes. Cenário de filme, né? Uma situação muito complicada. E a gente foi prestar os primeiros socorros, que foi que eu estourei o vidro do motorista do Gol, que estava pegando fogo o carro. E a gente conseguiu deter o incêndio e apagar uma cena bem séria e grave. Os dois carros bateram de frente nesta rodovia na região metropolitana de Curitiba. Cinco pessoas ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate das vítimas. Neste veículo estavam quatro familiares. Eles voltavam de um velório. A passageira do banco traseiro, Rosane Margareth, 36 anos, foi colocada na ambulância. Socorristas do SEAT fizeram manobras com o objetivo de reanimá-la. Mais de 30 minutos depois, Rosane não resistiu. A notícia da morte abalou os amigos e familiares no local. Os três ocupantes do veículo estão fora de perigo. O irmão de Rosane iria voltar para casa no mesmo carro e escapou por pouco. É alguma coisa que Deus quis que mudasse, porque eu era para estar junto. Não sei o que estaria acontecendo também nessa hora comigo. O acidente aconteceu na rodovia dos Minérios, no centro do município de Almirante Itamandaré. A pancada foi tão forte que aqui, olha só, de onde nós estamos, para o lado de fora da pista, as peças de veículos que ficaram completamente espalhadas. Os bombeiros, inclusive, neste momento, retiram todas essas peças. Aquele carro, por exemplo, olha só, o para-brisa chegou a ser arrancado. A frente dele completamente destruída, as portas. E o outro carro envolvido no acidente, inclusive, os airbags foram acionados. É este veículo Gol. Segundo testemunhas ouvidas pela nossa equipe de reportagem, este carro Gol acessou a contramão, vinha ultrapassando. Esta seria a quarta ultrapassagem do veículo Gol no momento em que aconteceu a batida frontal. A motorista do Gol, que estava sozinha no veículo, foi socorrida em estado grave. De acordo com a polícia, a informação é que ela estava bêbada. Momentos antes, você teria atendido uma ocorrência envolvendo a motorista do Gol, que acabou provocando este acidente. Isso, caiu uma ocorrência, veio o 9-0, informando, a filha da solicitante informou que a sua mãe havia chego embriagada em casa, estava ali ameaçando. Inclusive, começou a acertar algumas pedras na residência, causando danos. Localizamos a residência, porém, não havia ninguém. A equipe, vindo pela Rua dos Minérios, já se deparou com o acidente. E assim que eu constatei ali a placa do veículo Gol, constatei que era o endereço que eles haviam solicitado, o V1-9-0, informando dessa situação. O acidente é mais um registrado pela imprudência e embriaguez no trânsito. Teria que ter uma punição muito gravíssima para quem ultrapassa em lugares que não pode. Porque é o que mais tira a vida. Uma batida de lado machuca, uma batida de ultrapassagem mata. E a gente está cansado de ver isso. Mas as pessoas, parece que eles não acreditam. Eles sempre estão ultrapassando, sempre estão abusando.